Em 1987, a Organização das Nações Unidas, a ONU, estabeleceu o dia 26 de junho como o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. Esta data foi criada para conscientizar a população global sobre esta temática, enfatizando a necessidade de combater os problemas sociais criados pelas drogas, além de planejar ações de combate à dependência química e ao tráfico de drogas. Caiu a ficha das autoridades para entender a dependência química, o abuso das drogas como algo muito sério. E também lembrar que o tráfico é que traz esse mal para a vida do ser humano, para a sociedade e para o indivíduo em si. Então, é algo nobre, certo, da parte das autoridades, considerando o dia, eu vejo que não pode ser um dia específico. Na realidade, todos os dias precisam ter essa conscientização da população, da sociedade, das autoridades, para esse combate ao tráfico, para essa luta contra a dependência química, o tratamento, as autoridades, aí se voltar para o tratamento, para o acompanhamento do dependente químico. Na realidade, nós temos evoluído. O governo federal hoje, por exemplo, trata as comunidades terapêuticas, o tratamento dos dependentes químicos como algo de saúde pública. Nós temos o CAPS-IAD, que trata com mais ênfase da dependência química, desse acompanhamento do início da dependência química. E, nos casos mais severos, existem comunidades terapêuticas legalmente constituídas hoje, que fazem um excelente trabalho. Prevenção é um tema um pouco complexo. Alguns estudos apontam que as prevenções anteriores estavam fazendo efeito contrário, negativo, e estão aí investindo em novas pesquisas para um novo sistema de intervenção. Tem que ser uma intervenção mais proativa, mais de choque, talvez. E, na realidade, é muito complicado. Ao mesmo tempo, também é muito complicado, porque nós vivemos em uma sociedade que tem várias portas para o consumo de drogas, porque drogas não é só a droga, a maconha, a cocaína, o crack, droga é o álcool também, é o cigarro, é o tabaco, tudo isso é droga. E, geralmente, se inicia com o cigarro, com o álcool. Eu já disse outras vezes aqui, o Brasil é um país alcoolista. A maioria da população brasileira consome álcool em casa. Grande parte da nossa sociedade tem barzinhos em casa. E aí as crianças estão crescendo nesse ambiente. Não tem nenhuma pesquisa que aponta que o indivíduo que experimenta uma dose de álcool, ele para numa dose de álcool, ele não se torna um dependente. Então, não tendo esse estudo que aponta isso, a gente sempre fala, na dúvida não avance, na dúvida não dá um passo à frente. Então, qual é a maneira de combater esse passo à frente? Prevenção. Não tendo em casa, não usando em casa, não fazendo, não fazendo, não promover o álcool em casa, não promover o tabaco em casa. Hoje, o Centro de Recuperação Nova Aliança atende a muitos acolhidos que aqui procuram para receber atendimento físico e também atendimento emocional e psicológico. Todos eles para serem reabilitados ou habilitados com mais esperança para a sociedade. O nosso trabalho hoje é reconhecido até pelo crescimento que o CERNA teve nesses tempos, nesses 18 anos. Eu sou uma pessoa muito comprometida também com os estudos científicos, com essa avaliação do ser humano como um todo, e nós enxergamos o ser humano como um todo, como bio, psíquico, social e espiritual. Então, nós abraçamos essa pessoa a partir do acolhimento em todas essas áreas. Vamos trabalhar primeiramente o físico, depois nós trabalhamos o psicológico, praticamente juntos, o espiritual, certo? E que é a base fundamental do ser humano e nessa ressocialização social.